Música Vamos lá, sem muita demora, vamos pra cima. Então vamos lá. Um tanque de água possui duas torneiras idênticas. Aliás, duas torneiras instaladas. Uma das torneiras o esvazia em 5 horas. Preste atenção aí na ideia. O esvazia em 5 horas. A outra tem 3. A questão do referido tanque, abastecido com apenas 2 terços de sua capacidade, com as duas torneiras abertas, ele vai ficar completamente vazio em quanto tempo? A primeira torneira, sozinha, esvazia o tanque em 5 horas. A segunda torneira, sozinha, esvazia o tanque em 3 horas. Isso eu considerando o tanque totalmente cheio. Beleza? Então o que é que eu vou pensar? Primeiro passo, questão de torneiras. Eu vou descobrir o tempo que as duas juntas esvaziam o tanque. Porque essa condição é a condição que ele vai exigir na pergunta da questão. Quando você vem bem aqui, com as duas torneiras abertas, o tanque ficará completamente vazio. Então se eu tenho o tempo individual de cada torneira, o primeiro passo é descobrir elas juntas, elas abertas, conseguem esvaziar esse tanque enquanto tempo. Aí lembra do nosso macetezinho. Então, basta pegar o produto dos tempos e dividir pela soma dos tempos. Eu tenho os dois tempos aqui do lado, 5 e 3. Você vai multiplicar 5 vezes 3. Embaixo você soma 5 mais 3. Beleza? Tranquilidade? Então o tempo delas juntos, o tempo que as duas juntas vão esvaziar o tanque é 15 oitavos de hora. E aí você vai pensar comigo e analisar a seguinte situação. Ele totalmente cheio, ele é um inteiro, ele vale um. Ele totalmente cheio, as duas torneiras conseguem esvaziá-lo em 15 oitavos de hora. Mas o tanque não está completamente cheio. Ele só está com dois terços da sua capacidade. E ele com dois terços? Ele é esvaziado pelas duas torneiras em quantas horas? Faz meio pelos extremos, porque isso é proporcional. Quanto menos água no tanque, menos tempo para esvaziar as duas torneiras. Meio pelos extremos. X vezes 1 vai dar X. 15 oitavos vezes 2 terços. Mas observa que aqui está em horas. E nas alternativas tem o quê? Minutos. Então você vai multiplicar por 60 para descobrir isso aí em minutos. Está vendo para cá? Vamos simplificar essa brincadeirinha aqui. Deixa eu colocar aqui, mudar a fonte. Quanto é 15 por 3? Dá 5. 8 por 2, dá 4. 60 por 4, dá 15. 15 vezes 5, 75 minutos. Então ela vai esvaziar em 75 minutos. Olha para as alternativas. 75 minutos é um pouquinho acima de 1 hora. É 1 hora e 15 minutos. Corre para o abraço. Gabarito da questão. Letra lá. E aí, olha para o abraço. E aí, olha para o abraço. Obrigado.